Saiba agora as dicas de eventos para este fim de semana em Januária. O primeiro Pagofunk será novidade no clube do DR Bairro Jussara. Esse é o primeiro Pagofunk de Januária. É um grande amigo nosso, o Pedro, lá de Belo Horizonte, que está programando. Nos convidou, que é o grupo To Fly, para participar. E juntamente com o DJ de Belo Horizonte, que é o DJ Luizinho. E mais uma banda daqui de Januária também, que é Sei O Que Você Quer. Uma banda de arrocha. Então, essa banda vai estar fazendo a abertura. Logo após, vem o Pagode, que é com o grupo To Fly, e o DJ Luizinho fechando a festa. Será no clube do DR, a partir das 22 horas. Mulheres pagam apenas R$ 1,99. Homens, R$ 10. E gostaria de convidar a todos, não só daqui de Januária, mas como da região, para estar comparecendo mais nesse grande evento. E o primeiro Pagofunk vai ser mais ou menos assim, ó. Qual é o que tá me ligando essa hora? Todo menino deixa pra amanhã e não agora. Não leva mal o jato me lixando desse seu ciúme bobo, amor. Eu não sou discutir com o telefone, falar direito, para de xingar que eu tenho nome. Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou. Eu já cansei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir. Sempre é como você quer. Cheio o saco, terminou, não dá mais. Quero distância, toque larga do meu pé. E de ficar pagando pau toda hora E de ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada Camisola pra ir procurar E de ficar pagando pau toda hora E de ficar ligando sem parar Maluca pirada, sai pela madrugada Camisola pra ir procurar E, 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 e muitas canções que fizeram história, canções que estão tocando na atualidade, que estão nas paradas de sucesso. As mesas se encontram no Viva Maria, na Manu Fitness e na Bianca Ferreiro Boutique e são limitadas, né? Então, o interessante é você reservar o seu lugar logo e pegar um bom lugar e ter acesso ao show e poder curtir a noite. Dá uma palinha para quem está nos assistindo agora do que a pessoa vai ouvir aqui amanhã à noite. Então, essa música, me pediram para fazer um cover dela, eu até lancei essa música nas redes sociais, né? É um cover meio caseiro, feito exclusivamente para divulgar o evento, mas é uma música que está bombando, está no repertório e eu vou fazer um pedacinho dela aqui, a capela, mas amanhã, no dia 12, aqui no Viva Maria, vai ter ela completa, com banda, com tudo e eu aguardo vocês. Há uma música nova, se chama Que Sorte a Nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Amanhã aguardo vocês aqui no Viva Maria. Tantos olhares me olhando aqui no Viva Maria. Amanhã. Obrigado.